E o que dá graça a nadar Abraão foi o pai da fé Daniel um homem de oração Jovem seu com paciência Na força foi grande sanção Josué fez o sol parar Eliseu dividiu o Jordão Noé fez a grande arca Para sua salvação Vamos com fé Ó meus irmãos Seguir os exemplos Destes homens de oração Vamos com fé Ó meus irmãos Seguir os exemplos Destes homens de oração Eu não posso deixar de falar De Davi um moço de valor Enfrentou o gigante Golias Não temeu e foi um vencedor E também o profeta Elias Fogo caiu quando ele orou Moisés fez a oração Moisés fez a oração O mar se abriu E o povo passou Vamos com fé Ó meus irmãos Seguir os exemplos Destes homens de oração Vamos com fé Ó meus irmãos Seguir os exemplos Destes homens de oração Peguei minha Bíblia Comecei a ler Sentir Jesus Cristo Falando comigo Eu sou teu refúgio Estou ao teu lado Eu sou o que sou Eu sou teu amigo Olhei para um lado Olhei para o outro Parecia estar vendo Uma multidão Chorando comigo Com a mesma alegria Sentindo o poder A mesma emoção Eu chorei Eu chorei Eu chorei Mas chorei De alegria Em sentir a presença De Cristo Em minha vida De maravilha Eu chorei Eu chorei Mas chorei De alegria Em sentir a presença De Cristo Em minha vida De maravilha Das suas bondades De maravilhas Não esquecerei Não esquecerei Da vida Jamais Ele é meu refúgio Minha fortaleza Ele é meu socorro É minha paz Cantarei louvores Ao seu santo nome De toda minha alma Enquanto eu viver Ele é o Cristo Ouro e potente Está sempre presente Para me proteger Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Mas chorei De alegria Em sentir a presença De Cristo Em minha vida De maravilha Eu chorei Eu chorei Mas chorei De alegria Em sentir a presença De Cristo Em minha vida Que maravilha Que maravilha Que maravilha O sol Além de tudo Que nos faz soar Existe um lar Que nos espera Onde muito breve Iremos morar Vamos para o lar De glória De glória Onde a vida Já mais terá fim É neste lar Que o salvo Aguarda Que pra sempre A mansão almejada De viver assim Eternamente Feliz É muito sério Temos que pensar No dia alegre Do Senhor Jesus Quando a igreja Triunfante irá Subir ao lar De glória E de luz Vamos para o lar De glória Onde a vida Já mais terá fim É neste lar Que o salvo Aguarda Que pra sempre A mansão almejada De viver assim Eternamente Feliz Irmãos queridos Vigiemos pois E aqui alerta Devemos estar Pra que este dia Não nos surpreenda Mas que estejamos Sempre a esperar Vamos para o lar De glória Onde a vida Já mais terá fim É neste lar Que o salvo Aguarda Que pra sempre A mansão almejada De viver assim Eternamente Feliz Eu viver assim Eternamente Feliz Eu viver assim Eternamente Feliz Quero subir na figueira Pra ver meu Jesus Passar Quero sempre Estar atento Pra receber As bênçãos Querida Quero ser igual Azaqueu Que depressa Recebeu Em sua casa O rei dos reis E logo Para ele Confessou Quatro vezes Mais eu dou Se alguém Eu desfraude Quero subir Na figueira Pra ver Meu Jesus Passar Quero sempre Estar atento Pra receber As bênçãos Querida Quero ser igual A Eliseu Com a capa Que recebeu Dividiu Rio Jordão Quero ser igual A Daniel O profeta fiel Do homem de oração Quero subir na figueira Pra ver meu Jesus Passar Quero ser igual Estar atento Pra receber As bênçãos Querida Quero ser igual A Judeão Com apenas Trezentos homens Dominou Uma nação Quero ser igual A Josué Quero ter aquela fé Do profeta Abraão Quero subir Na figueira Pra ver Meu Jesus Passar Quero sempre Estar atento Pra receber As bênçãos Per Brisbane A gente A Jeana A Tua A Tua Que Eu vou clamar a Deus o seu poder, eu vou lutar ao lado de Jesus. Agora ninguém pode me vencer, pois Cristo é minha força, é minha luz. Não adianta Satanás bater o pé, não adianta Satanás se exaltar. Pois quem me leva é o Deus de Josué, e quem me guarda é o Deus de Josué. Não adianta Satanás bater o pé, não adianta Satanás se exaltar. Pois quem me leva é o Deus de Josué, e quem me guarda é o Deus de Josué. Eu vou entrar no meio da batalha, confiando no poder de Jeová. Agora Satanás não me atrapalha, de dois em dois Jesus mandou pregar. Não adianta Satanás bater o pé, não adianta Satanás se exaltar. Pois quem me leva é o Deus de Josué, e quem me guarda é o Deus de Josué. Não adianta Satanás bater o pé, não adianta Satanás se exaltar. Pois quem me leva é o Deus de Josué, e quem me guarda é o Deus de Josué. Eu quero estar sempre ao lado do homem de Deus. Sempre lutando lado a lado ao seu favor, igual Davi na luta contra os filisteis. Tinha com ele guerreiros de grande valor. Siga em frente, irmão companheiro de fé, não desanime mesmo o que lhe pese a cruz. Deus é contigo, igualmente foi com Josué. Quem tem ouvido ouça o que é o Espírito, diz a igreja. É necessário que exista em nós união. Davi não tinha que temer os seus inimigos, porque nas lutas vitorioso Deus sempre o fez. Um dos valentes que ele trazia consigo, com sua lança ferirá trezentos de vez. O livramento do céu sempre era presente, pois entre eles havia real comunhão. Se a igreja de Cristo é assim, vai em frente. Sempre deixando inimigo de cara no chão. Tinha Davi os valentes na sua peleja, como os trezentos que um dia escolheu Gideão. Quem tem ouvido ouça o que é o Espírito, diz a igreja. É necessário que exista em nós união. Preciso de ti, preciso de ti. Ó meu rei, meu senhor, preciso de ti, preciso de ti. Tua graça me dá forças para vencer e cantar. As lutas são tantas e afligem minha alma aqui, mas para vencê-las eu preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti. Assim como os peixes precisam do mar. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Para melhor te poder louvar. Mais do que tudo na vida eu preciso de ti, Jesus. Tua graça me dá forças para vencer e cantar. As lutas são tantas e afligem minha alma aqui, mas para vencê-las eu preciso de ti. Mais do que tudo na vida eu preciso de ti, Jesus. Tua graça me dá forças para vencer e cantar. Tua graça me dá forças para vencer e cantar. As lutas são tantas e afligem minha alma aqui, mas para vencê-las eu preciso de ti. Tua graça me dá forças para vencer e cantar. O Senhor se envolveu ao monte para orar. Naquela tarde o Senhor sozinho estava. Enquanto o barco dos discípulos navegava em alto mar. Contemporal as fortes ondas o açoitavam. O bom Jesus não tardou a parecer Aos seus discípulos que estavam a lutar. É tão somente confiar e não temer Igual a Cristo nós andamos sobre o mar. A pés de enxuto sobre as águas foi Jesus a caminhar. E ao saberem que era Ele, Pedro falou Se é verdade que és tu, deixa ir contigo me encontrar. Mas teve medo e nas águas se afundou. O bom Jesus não tardou a parecer Aos seus discípulos que estavam a lutar. É tão somente confiar e não temer Igual a Cristo nós andamos sobre o mar. Esta igreja é de Jesus, de Jesus e o Nazaré. Esta igreja cresce, cresce pela fé Pela fé vamos marchando para o mar. Na nossa cião, pela fé vamos vencendo A grande sentação. Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem, vai muito bem Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal A fé move montanha, a Bíblia é quem diz Jesus Cristo é morança Jesus Cristo é morança Faz o seu povo feliz Ele acalma a tricidade Vem na paz e alegria Mas se torna sereno Pois Jesus Cristo é o guia Com Cristo no barco tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal E passa o temporal E passa o temporal Guarda o que tens Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Coroa da vida Nada por Jesus Aquele que por ti morreu na cruz Olhe meu irmão Não vá descansar Para você não perder Guarda o que tens Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Coroa da vida Coroa da vida Coroa da vida Dada por Jesus Aquele que por ti morreu na cruz Olhe meu irmão Não vá descansar Para você não perder 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 Legenda Adriana Zanotto